Mas apenas com entrada no banco de Sopantes e não com entrada direta no 11 inicial, falo sobretudo de Sidney Lima e também de Luís Rocha. Creio que esse momento de decisão de play-off e descida ainda estamos muito longe de ser uma certeza e de que sejam estas três equipes. Mas para quem parecia um condenado, é de facto um impulso novo, um alento. Atenção, Santa Clara pode marcar e marca! É golo do Santa Clara! Aos 14 minutos da primeira parte em Coimbra, o líder do campeonato marca diante do penúltimo classificado a assinatura de Vinícius. É o segundo segundo golo consecutivo de Vinícius, também fez golo ao Leixões na última jornada numa boa jogada de ataque da equipa do Santa Clara. Há muita responsabilidade de Gustavo Klinsmann, um jogador muito útil nesta época para Vasco Matos, o médio emprestado pelo Portimonense. É ele que cava espaço no centro do terreno, oferece depois a oportunidade a Lucas Soares de fazer o cruzamento que se transforma em assistência para Vinícius entrar nas costas de Safira, fazendo um golo fácil, o primeiro em Coimbra. É, mas o cruzamento é muito bem executado. Estou à esfera da repetição numa perspectiva de uma análise mais pormenorizada. Dá-me a sensação que é muito bem colocada a bola. Agora, pode-se dizer com o defesa que não está bem colocado, mas é daqueles cruzamentos com quanto a peso e medida, aí está. Praticamente, ali que as freitas também não acompanham depois Vinícius. Outra vez a criar perigo, Gonçalo Teixeira vai fazer o remato, cruzado, rasteira e a bola passa. Ao lado da baliza de Gabriel Batista, é mais um aviso por parte do Lanque, Vila-Berdense. Afinal, que é como quem diz, o árbitro deve estar aqui. Sim, 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 exato. Eu compreendi, mas em função do tempo de paragem. Cruzamento de MT e depois Vinícius de cabeça fica muito perto de Bizarro. Estou a crer que iria causar ali grandes estragos. Poderia. Grande túnel de Gonçalo Teixeira, o remato e agarra Gabriel Batista. O que vai finalizar, contém essa possibilidade, a equipa consegue, de facto, ter alguma paciência. Ricardinho, remata para uma defesa a dois tempos por parte de Rogério. Já autorizou o árbitro João Pedro Afonso. Sai remato direto à baliza. Gabriel Batista defende. É um remato fortíssimo por parte de Gonçalo Teixeira. E depois o remato forte por parte de Lénio Neves. Mas a bola saiu muito por cima. O jogador que na época passada, como dizia o Silvio, brilhou sobretudo pelos golos que marcou no Atlético. Três golos. Pode ser o segundo. O remato. Klinsmann. Falha. É uma espécie de penalti em movimento. E aguardamos pela revisão por parte de João Pedro Afonso que irá comunicar ao estádio a sua decisão depois de rever as imagens no monitor. Vamos aguardar então pela decisão do árbitro João Pedro Afonso. E aí está Silvio. Penalti comunicado para todo o estádio e também na nossa transmissão Sport TV pelo árbitro João Pedro Afonso. Penalti para o Lanque-Vila-Verdense aos 61 minutos. André Soares faz o remato e marca. Aos 61 minutos de penalti. André Soares o capitão do Lanque-Vila-Verdense faz o empate de Coimbra. A bola entrou devagar, devagarinho e no fundo da baliza de Gabriel Batista. É o terceiro. É o terceiro da época para André Soares. O segundo de penalti também fez gol ao Livarense de penalti. Gabriel Batista sabia para onde André Soares iria enviar a bola. Havia estudo. Foi inclusivamente avisado pelos companheiros. No caso de Sidney alertou o Gabriel. Gabriel lançou-se para o lado da bola. Tocou ligeiramente na bola que foi enviada bem junto ao posto direito. Mas levava selo de golo André Soares. É especialista. O 10 do Lanque-Vila-Verdense faz o golo do empate em Coimbra. Aqui é claramente o Gabriel Batista também muito bem. Aguentaram o mais possível. Mas a colocação de facto é aquelas situações e com todo o respeito parece que chega. Parece que chega e ele até acaba por chegar. Quando eu digo chega é na perspectiva de poder sacar a bola de não-golo. O guarda-redes por norma, como a bola estava a saltitar, a tendência é saltar. E ele tentou colocá-la por baixo. Portanto surpreender claramente. Canto para o Lanque-Vila-Verdense. Eriksen remata. Grande oportunidade para o Lanque-Vila-Verdense marcar da escuridência do ponto a pé de canto. Alisson marcou o penalti ao Leixões. Agora um penalti que coloca mais pressão sobre Alisson Safira. Diante do Leixões a equipa já estava a ganhar por um zero. Ele confirmou 2-0 aqui. É no fim. Um penalti que pode levar o Santa Clara à vitória. E a bola não entra. É incrível. Penalti de Alisson Safira. Rogério é o herói do Lanque-Vila-Verdense. Defende. A bola vai ao poste. E depois por milagre acaba por não ultrapassar a linha de baliza. Excelente. Excelente. Rogério esperou até ao fim. Alisson Safira bateu para a baliza do Lanque-Vila-Verdense. Ainda possibilidade de transição para o Lanque-Vila-Verdense. Um balão por parte de João Batista. E o jogo chega ao fim desta forma. É o arranque da jornada 20 da 2ª Liga. O líder do campeonato, Santa Clara, não vai além de um empate na casa do penúltimo classificado. O Lanque-Vila-Verdense. Portanto, começa com uma surpresa. Esta 20ª jornada é resultado final. Lanque-Vila-Verdense 1, Santa Clara também 1.